O Plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora Presidente da República que violentou a Constituição, se a lei diz que o Plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora Presidente da República nesse caso. O que disse a sua Excelência há pouco o denunciante Miguel Reale? Sabe onde está o ato? O ato está em que a Presidenta conversava diariamente com o secretário do Tesouro Nacional. Ou seja, a sua Excelência, Presidente da República, segundo o denunciante, está sendo condenada a ser afastada da República porque conversava com o secretário do Tesouro Nacional. O diálogo sinistro capaz de violentar uma Constituição. O diálogo sinistro que leva a uma ruptura democrática e é utilizado como pretexto para uma violência contra o povo brasileiro. Num país em que nós temos investigações colocadas, há muitas pessoas, que há vários inquéritos em curso, e eu não estou acusando ninguém que tem inquéritos, porque respeito o direito de defesa. E todos, não importa se amigos ou inimigos, respeito a todos que têm o direito de provar a sua inocência. Mas há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora Presidente da República não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a Operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma Presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o tesouro é crime. E a senhora Presidente da República afastada